Vá, vai! Vá, vai! Eu ando bem doido por ela E ela mais doidinha por mim Já tive outras mulheres Tive louras e morenas O grande amor em que eu sonhava Eu encontrei nessa pequena Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando pega de beijar aqui Doçura de mulher Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando pega de beijar aqui Doçura de mulher Ela! Uau! Faça barulho! Um corpinho escultural De um corpinho escultural E eu queria que a gente quer Desse jeito Só mesmo arrumando um mundo Quem que podia ter feito? Eu acho que não há outra Mais linda do que ser um mal Quando pega de me beijar Fica na pontinha do pé Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando pega de beijar Que massura de mulher Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé A tenta de beijar Que massura de mulher Tirou! Tirou! Vai rola! Ela! E o corpinho escultural Indicariam desse jeito Somente do mundo do mundo Quem podia ter feito? Eu acho que não há outra Mais linda do que ser um mal Mas pega de me beijar Fica na pontinha do pé Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Mas pega de beijar Que massura de mulher Na pontinha do pé Na pontinha do pé Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando pega de beijar Que massura de mulher Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando pega de beijar Que massura de mulher Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando pega de beijar Que massura de mulher Olha a pontinha o pé Na pontinha do pé Obrigado.